Enfermeiros que não vão ter sucesso, parte 2. Como assim, Edar? Já tem a parte 1? Sim, a parte 1 já foi liberada, então confira lá. Então vou dar continuidade a algo que você precisa entender para você ter sucesso. Porque se tudo que eu falar encaixar em você, ou você não tem sucesso ou você não terá sucesso. Por isso que é importante você ouvir de um enfermeiro que não vai ter sucesso, porque se tem alguma coisa que encaixe na sua atual situação, você precisa mudar se você quiser sucesso. Por isso é importante você analisar bem e ver o vídeo até o final, né? Porque senão você acha que não precisa do vídeo e depois você vai reclamar de muitas coisas que acontecem aqui na enfermagem. Beleza? Aproveitando, já sabe, né? Aquele like, se inscrever, ser membro do canal e seguir a gente no Instagram. Então agora vem para o vídeo. Vamos lá então. Enfermeiros que não vão ter sucesso. No vídeo 1 eu dei mais ênfase para alunos de graduação. Agora, neste vídeo eu vou dar ênfase para quem já formou. A casa já caiu. Ou seja, você formou e você está desempregado. Não tem aquela história? Uhul, formei e agora estou desempregado. Pois é, agora você está desempregado, formado ou você está trabalhando, né? Então o que acontece? Vamos pensar o seguinte. Por que você não vai ter sucesso se você continuar fazendo isso? O que eu vou falar agora. Primeiro item. Primeiro item. Você parou de estudar depois que você formou? Entrou um desânimo na sua vida e parou de estudar? Parou de fazer alguma coisa? Se isso aconteceu, você não vai ter sucesso. Então você tem que retomar se você quiser alcançar aí vitória. Certo? Segundo, entope seus ouvidos. Como assim? Pega, sei lá, alguma coisa sem entupir os seus ouvidos quando alguém falar da sua profissão. Quando falar mal da sua profissão. Porque é o seguinte. Já viu aquela história da laranja podre que contamina as outras laranjas? Ou o tomate podre? Enfim. Então, se você está desempregado e as pessoas começam a falar mal da enfermagem, aquele livro, o seu organismo começa a absorver aquelas coisas ruins. E aquilo ali você começa a desacreditar da sua profissão. Aí você vai desanimado do item que eu acabei de falar. De estudar. Para que você vai estudar para uma profissão desvalorizada? Para que você vai estudar para uma profissão que não tem retorno? Aí você vai entrar naquele looping de entender que realmente você gastou 4 ou 5 anos da sua vida fazendo um curso. Que você não consegue emprego. Que a profissão é desvalorizada. Então, você vai entrar num mundo que está a média para baixo dos enfermeiros do Brasil. A média dos enfermeiros do Brasil está da média para baixo. Que são esses enfermeiros aí. Então, para você sair daí, você tem que me ouvir. Eu sou prova. Eu saí. Eu saí. Estou acima da média. Entendeu? Então, estou querendo que você venha para o meu lado. Eu sou só a prova disso. Eu não estou falando isso em baseado em sorte. Ah, você teve sorte. Vai ver a minha vida para você ver a sorte que eu tive para onde eu estou. Enfim, tá? Então, vamos embora lá. Então, para de ouvir essas pessoas. Filtre. Filtre o que é bom. Sigam pessoas boas para você conseguir coisas boas na sua vida. Segundo. Então, você está estudando. Está filtrando o que as pessoas falam. Agora, vamos lá. Você trabalha até em 5 anos. Você já é um profissional de 5 anos. E está frustrado com a enfermagem. Você ganha pouco. Não tem autonomia. Você está fazendo um monte de coisa. Você não viu na faculdade. E tal, tal, tal. A culpa é sua. De ninguém mais. De quem é a culpa de você estar frustrado? É sua. A minha que não é. Olha para a minha cara. Ver se eu tenho alguma coisa a ver com a sua frustração. Primeiramente, sabe por que a culpa é sua? Porque se tem 5 anos que você trabalha e você está frustrado. Cara, o que você está fazendo para sair dessa frustração? Você já procurou um emprego novo? Você procurou alguma coisa que você realmente gosta de fazer dentro da enfermagem? O que está te frustrando? Se você está numa zona de conforto assim, aqui eu ganho bem, mas não estou feliz, cara, isso vai te dar um estresse mental. Então, como é que você vai ter sucesso fazendo algo que você não goste? Como é que você vai ter sucesso na zona de conforto? Você não vai. Entendeu? E o que é pior? O pior são as pessoas te contaminando. Porque provavelmente, se você está assim, eu tenho muita certeza que tem muitas pessoas que trabalham junto com você que estão nessa mesma situação. Mostra até esse vídeo para ele. Cara, eu vi um vídeo do professor ali, não sei se você conhece. Manda o vídeo para o cara. Pede para ele ver. Então, vamos lá. O sucesso só vai acontecer quando você sai da zona de conforto. Então, se você trabalha cinco anos e tem... Ah, eu estou trocando papel de impressora. Estou trocando tinta. Tôner. Estou trocando não sei o quê. Ah, eu tenho que ficar ligando para fulano e ciclano. Cara, isso nunca foi sua função. Mas, enquanto você aceitar fazer isso, aceitar tudo isso, você vai se continuar do jeito que está, abaixo da média. Cara, você não formou para ser secretário de ninguém, não. Pelo amor de Deus. Você tem um diploma de nível superior. Honra esse negócio que você fez aí. Você estudou quatro, cinco anos para quê? Entendeu? Mura de cidade. Se a cidade está em um caos, pensando na enfermagem, sai daí. Já que você tentou fazer alguma coisa e não conseguiu, é o momento, então, de vazar fora. Agora, existem outras cidades, existem outros locais. Agora, a minha família mora aqui, a minha base está toda aqui, então você escolheu isso. A minha família não mora onde eu moro. Infelizmente, eu gostaria muito de morar onde minha mãe mora. Hoje, eu moro 400 quilômetros da minha mãe. O sucesso eu tenho, mas estou longe da minha família. Então, você pode optar. Ficar com a família, talvez, sem sucesso, ou ficar longe da família e ter sucesso. Então, tudo depende de você. Então, quando a gente fala de sucesso, e o primeiro vídeo eu falei isso, o sucesso não é fácil. O sucesso não é um som para todos. Então, não é todo mundo que está vendo esse vídeo que vai ter sucesso. Vai ter gente que vai ver o vídeo e vai colocando os comentários, criticando. Então, vai ter muita gente que não vai ter sucesso vendo esse vídeo. Porque as pessoas não vão acreditar no que eu estou falando. Vão achar que eu tive sorte em tudo que eu fiz na minha vida. Então, você tem que ser você mesmo. Pera aí, cara. Eu vou dar um crédito para o professor Eder. E eu vou fazer isso que ele está falando. Eu quero ver se a minha vida vai mudar. Entendeu? E depois você vem cá e me conta. Você vai lá no Instagram, manda um direct para mim. Eder, olha. Vi aquele vídeo, cara, do começo do ano de 2022. Cara, mudei de vida. Agora, estou em outra situação. Isso pode acontecer. Agora, se você continuar do jeito que está, no hospital, fazendo o que você não goste, ganhando um salário ruim, você vai chegar no final do ano da mesma forma. O que é a rotina do enfermeiro sem sucesso que já está trabalhando no hospital? Ele tem uma pós-graduação, mas não tem muito conhecimento. Ele faz um monte de coisa que não é da enfermagem. Ele tem férias uma vez por ano. Ele tem um salário fixo ali, que não tem perspectiva de aumento, nem correção de sindicato, nem de nada. Entra ano e saia ano, 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 entra ano e saia ano. E ele fica da mesma jeito. Se não for demitido. E quando for demitido, ainda vai chorar. Nossa, trabalhei cinco anos no hospital. E o que você fez esses cinco anos? Você foi demitido e ficou na merda? Porque se você não fez nada, você não construiu algo que era sólido para você, você afundou. Então, vamos lá. Para ter sucesso na enfermagem, você precisa de ralação. A própria enfermagem já rala. Agora, se você rala errado, você vai ficar abaixo da média. Você tem que ralar para crescer dentro da profissão. Não pode ralar e ficar sofrendo. Então, é o seguinte, se é para ralar, que seja para ganhar dinheiro. Que seja para ser feliz na profissão. Entende? Então, pense nisso. Você pode ser inteligente. Você concluiu o curso de graduação. Você é inteligente. Agora, você está usando coisas erradas para você não ter sucesso. Entendeu? Então, o que eu já falei aqui? Já falei que você precisa estar com boas pessoas. Você precisa fazer algo diferente. Talvez sair de onde você está. Não ouvir as pessoas. Então, você precisa de filtrar. Então, isso tudo vai te ajudar a dar um up na sua carreira. E outra coisa. Você está se atualizando do que está acontecendo no mercado? Você está atualizando? Ou não está atualizando? Você tem que pensar. Peraí, cara, eu estou para trás. Você é enfermeiro. Você sabe interpretar eletrocardiograma? Você sabe fazer curativo? Você sabe ventilação mecânica? Independente do seu setor, você sabe isso? Porque é o seguinte, você está investindo em você, de verdade? Eu não estou falando para você fazer curso para certificado. Certificado é um papel. Para que você quer certificado? Eu estou falando para conhecimento. Se amanhã ou depois tivesse uma vaga em uma cidade de X, que dependesse desses três conhecimentos, você sabe fazer curativo, eletrocardiograma e ventilação mecânica, você perderia a vaga? Imagina que fosse para ganhar três vezes o valor que você ganha hoje no hospital pequeno que você trabalha. Se você fosse para um hospital regional ou para uma clínica, sei lá para onde, para ganhar três vezes, mas precisasse desse conhecimento. Você está preparado? Se não, como é que você quer ter sucesso? Se nem investir em você, você está. Então, se você não investir em você, ninguém vai investir. Pensa comigo. Eu vou investir em você? Eu, do lado de cá, vou investir? Você acha que eu vou te acordar? Ou, acorda, às seis horas da manhã, vamos estudar, vamos fazer alguma coisa, vamos ler um livro aqui, 30 minutos, 20 minutos. Eu não. Estou aqui fazendo um vídeo para te alertar, meu amigo. Olha, estude, se atualize, sai razão de conforto. Se você quer sucesso, você vai ter que ralar. Se você já está ralando e não está tendo sucesso, muda a forma de ralar. Você está ralando errado. Entendeu? É igual você está investindo dinheiro em alguma coisa e não está tendo retorno. Você está gastando dinheiro errado. Então, você tem que ralar e ter sucesso. Se você rala e não tem sucesso, meu amigo, você está perdendo tempo e gastando energias. Gaste energias com coisas boas. Beleza? Gente, eu tenho mais coisas para falar, mas o tempo já foi. Então, vou fazer a parte 3. Vou dar continuidade a esse vídeo. Eu vejo que a galera está assistindo muito. Quer dizer, eu espero que mais de 50% das pessoas assistam o vídeo e que essas pessoas saiam de tudo isso que eu falei, para você se tornar um enfermeiro de sucesso. Espero você na parte 3.